E aí galera, tudo bom? Vídeo novo aqui no canal, beleza? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal Hoje é um vídeo de ceva Uma ceva meio improvisada aqui Eu andei conversando com um rapaz ali Ele me falou que esse tipo de fruta aqui A paca gosta demais Ele falou que aqui tem muita paca mesmo Esses tempos atrás veio um rapaz aqui Matou algumas, mas ele falou que ainda tem E eu vim fazer um teste aqui Pra ver se realmente ela gosta dessa fruta Que ele me recomendou E se ainda tem, né? Eu pretendo estar comprando uma câmera Daquela de visão noturna Daqui uns dias Eu vou ver se eu coloco aqui Eu já vou cevando ela Pra ela ficar acostumada com o local E depois eu vou ver se eu coloco essa câmera aqui Pra gente ver se tem uma, se tem duas Se tem três paca comendo Se tem algum filhotinho que seria muito bacana ver Certo? Então Essa fruta aí, ó O caju, certo? O rapaz me recomendou demais De fazer ceva com caju Porque diz que a paca, ela gosta demais De uma fruta, de fruta que aperta a boca Que é aquelas frutas nódia Que tem nódia, certo? Ele me falou que O melhor jeito de ceva é com o caju de vez Eu não consegui achar uns de vez ali Eu achei mais esses meio maduros Aí eu trouxe Só pra testar E eu vou ver se amanhã eu volto aqui Pra ver se deu certo Se elas comeram mesmo E lembrando que paca Geralmente ela come no lugar, certo? Ela não leva pra toca Ela sempre come no lugar O máximo que ela vai fazer É pegar daqui Levar um pouquinho pra ali E comer um pouquinho afastado Mas ela Geralmente mesmo Ela come no lugar Se ela vir aqui Ela come no lugar A cutia não A cutia ela já leva embora Certo? Então pra mim ter certeza Eu A certeza absoluta Vai ser achar Alguns pitoquinhos aqui Ou uns mordidos, certo? Daí eu vou ter certeza Que a paca aqui é o meu, certo? Então é isso aí galera Eu vou vendo Como é que vai ocorrendo aqui Eu vou deixar aqui Certo? Aqui é um lugar de De mata meio fechadinha Tem as toca pra lá Tem uns cumpiseiros pra lá E tem um corguinho Ali embaixo ali também Onde tem umas locas de cateto Eu acho que Eu não sei se tá Não sei se é os cateto Que mora lá Mas tem uns pisadão feio lá Certo? E a gente vai vendo aí Como é que vai ficando Se vai dar certo Essa ceva aqui E É bom que fica um aprendizado Aí pra nós De usar caju na ceva Eu Não pesquisei ainda Mas não achei ninguém Que usou caju na ceva E deu certo não, certo? Se der certo aqui Já é um novo aprendizado Porque Ceva com manga Todo mundo faz Ceva com abacate Com jaca Esses trens assim Todo mundo faz Agora com caju Eu nunca tinha visto não Ainda vai ver O rapaz me recomendou Falou que já cevou com caju E deu certo Vamos ver, certo? Então eu espero que vocês curtam o vídeo aí Que se inscreva no canal novo nosso aí Comenta aí embaixo Se você já usou Caju na ceva É Geralmente o mais certo a se fazer Galera É você amarrar ele Certo? É Eu tô usando ele solto assim Porque eu tô fazendo um teste O certo é você Armar um arame Ou uma corda E amarrando cada um deles E deixar tipo Num arco assim Tudo amarradinho Aí fica bacana Que o animal Se for cutia Não vai levar E se for a paca Como eu já falei Ele vai comer no lugar mesmo Então Geralmente quem faz ceva assim Amarrada É quem vai matar Quem vai abater o animal Eu no caso aqui Eu não quero abater esses aqui Porque Diz que já tem pouco Então a gente tem que preservar O mínimo que puder A natureza Certo? Então Beleza? Se inscreva no canal aí Curtam o vídeo E falou galera Até mais Tchau